Nesse vídeo você vai ver cinco atitudes de um bom cientista e a última atitude ela é bastante polêmica mas eu realmente não posso deixar de me posicionar sobre isso então fica até o final do vídeo para que a gente possa discutir bastante sobre isso e a primeira atitude de um bom cientista é estimular a sua curiosidade é importante porque a curiosidade ela aumenta a sua capacidade de exploração por exemplo se você está investigando um problema a curiosidade é o motor que vai levar você a explorar as possíveis causas para esse problema bem como as possíveis soluções pode observar que todos nós nascemos bastante curiosos só que aí a gente vai crescendo a sociedade de alguma maneira vai ensinando para a gente que curiosidade é ruim ser curioso é ruim ser curioso é feio e aí com o passar do tempo nós acabamos perdendo um pouco dessa habilidade que é tão importante por exemplo quando eu era criança eu pedi para o meu pai comprar para mim é uma lupa aquelas lentes de aumento para poder estudar as formigas e eu me lembro como se fosse ontem ele me deu lá uma caixa com lupa de todos os tamanhos e eu ficava em casa pegava uma formiga ia com a lupa estudar um pouquinho entre aspas né uma criança não não ia estudar uma formiga né mas eu procurava ver assim é as partes do corpo de uma formiga quantas pernas enfim e eu tenho certeza que você se você não tem uma história como essa com certeza você conhece alguém que tem todos nós nascemos extremamente curiosos é importante porque a curiosidade nos leva a investigar um problema por diferentes perspectivas então se aquela primeira perspectiva não atende a nossa a nossa necessidade nós vamos avaliar aquele problema por uma segunda perspectiva que talvez resolva a nossa questão então a curiosidade para o cientista é muito importante porque ela realmente pode fazer isso né impulsionar a sua capacidade de exploração e a segunda atitude de um bom cientista é ser paciente no que diz respeito aos experimentos a fase de experimentação é uma fase que pode levar bastante tempo porque esses experimentos podem levar semanas ou até meses e um mínimo detalhe pode fazer os seus experimentos falhar por isso um bom cientista ele precisa ser paciente no que diz respeito aos seus experimentos depois esperar o tempo necessário é avaliar cada detalhe do seu experimento para não deixar que nada de errado e aí executar o seu experimento com toda a paciência sabendo que isso pode levar algum tempo e sabendo que sim se a hipótese dele tiver correta os experimentos dele vão dar certo então é importante que ele tenha paciência nessa fase que é tão importante da pesquisa que a fase de experimentação e a terceira atitude de um bom cientista é jamais eu disse jamais fraudar um experimento para obter um resultado esperado bom na verdade um cientista que fralda um experimento nem cientista é porque ele não está fazendo ciência o objetivo da ciência justamente descobrir novas soluções para problemas existentes e se ele fralda o experimento ele não descobriu uma nova solução então ele não está agindo como cientista ele está agindo como verdadeiro impostor então um bom cientista com certeza jamais iria fraudar o seu experimento para obter um resultado esperado e aí conseguir publicar o seu artigo e a quarta atitude de um bom cientista é estar aberto ao fracasso quem tem aí mais tempo é de experiência na vida acadêmica na vida científica sabe que os fracassos podem ocorrer diversas vezes entretanto quando a pessoa está começando a sua jornada na vida científica seja iniciando mestrado por exemplo seja durante um doutorado a pessoa pode passar por algumas frustrações que podem ser devastadoras por exemplo um artigo rejeitado eu já tive artigos rejeitados e pra mim nas situações foram realmente muito difíceis experimentos podem dar errado você pode dedicar meses do seu tempo da sua pesquisa no experimento e no final você vê que aquele experimento não deu certo não foi legal e aí você precisa passar pelo outro caminho então um bom cientista com certeza ele precisa estar aberto a esses fracassos entender que eles vão acontecer mas principalmente nunca desistir porque como eu disse anteriormente né se a hipótese estiver correta os experimentos com certeza vão dar certo vão convergir vai dar tudo certinho e o cientista vai ter sucesso na sua vida acadêmica e a quinta atitude de um bom cientista é saber separar a ciência da sua religião da sua fé essa é uma atitude bastante polêmica né que algumas pessoas podem discordar entretanto eu afirmo que um excelente cientista pode ser ateu ou pode ser cristão porque essa questão de fé não vai impactar na qualidade do seu trabalho científico não vai impactar na sua contribuição científica isso é uma questão pessoal que você pode ter de você é preferir ser ateu ou se você preferir ser cristão isso é algo pessoal por exemplo se você perguntar pra mim pessoalmente ricardo tu acredita em deus ou não eu pessoalmente sou cristão eu acredito em deus e não me vergonho disso o fato de eu ser cristão não me diminui não me diminui cientificamente nada em relação aos meus colegas em relação aos professores em nada não não diminui mas uma coisa que realmente eu também não posso negar é que a fé ela não se baseia em fatos enquanto a ciência sim ela é baseada em fatos então por exemplo sobre a existência de deus a posição científica é deus não pode ser provado observe muito bem que a posição científica não é que deus ele não existe a ciência não afirma que deus não existe a ciência também não afirma que deus existe o que a ciência diz é deus não pode ser provado e um bom cientista ele precisa saber fazer essa separação mantendo a sua fé bem longe de suas contribuições científicas ou melhor dizendo mantendo a sua fé bem longe do seu artigo científico se você quiser envolver a sua fé na sua contribuição científica por exemplo se você crê em deus e dizer deus obrigado porque o senhor me ajudou a alcançar essa contribuição científica fica à vontade entretanto seu artigo científico você não pode envolver a sua religião no seu artigo científico né que é o que vai servir como a sua entrega de contribuição para a comunidade científica beleza então bom pessoal é isso né são essas as cinco atitudes de um bom cientista me fala nos comentários se você discorda de mim principalmente nessa questão que é um pouco mais polêmica me fala nos comentários que o que você acha sobre isso sobre isso vamos discutir um pouco é te peço me segue lá no instagram tá aparecendo aqui o meu instagram não deixe de me seguir se você gostou desse vídeo clique em gostei e se você acha que esse vídeo pode ser útil para mais pessoas não deixe de compartilhar esse vídeo beleza e inscreva-se no canal muito obrigado e até a próxima